Olá meus amores, sejam muito bem vindos a mais um VEDA Eu hoje trago-vos um vídeo assim num cenário um bocadinho diferente e peço desculpa porque eu sei que não é o mais bonito mas é só mesmo porque a Luz está a querer ir embora e eu queria gravar ainda hoje, por isso sou melhorista que nada, né? Então hoje trago-vos um vídeo que é sobre os essenciais da maquilhagem no sentido em que, vamos imaginar este vídeo é para aquelas pessoas que, ok, eu quero começar a maquilhar o que é que eu tenho que comprar para começar? Estou a conhecer este mundo, o que é que é verdadeiramente importante e o que é que é completamente superfluo? É basicamente isso Por isso, se só agora é que estás a descobrir este mundo da maquilhagem primeiro bem vinda, segundo prepara-te porque vai ser um vício e terceiro assista ao vídeo porque espero que seja bastante útil para ti A primeira coisa que eu aconselho sempre a investir é numa base Ok, podemos ter a pele sempre muito perfeitinha e não sei o que mas nós costumos sempre ter uma base para ter aquele glow para ter aquela pele perfeita, etc Por isso, eu aconselho comprarem uma base Claro que, para quem está a começar, eu não digo vou comprar uma MAC, vou comprar assim, marcas mais caras, percebem? Por isso, eu vou vos aconselhar duas bases que é esta daqui, o Mi Stick que eu já fiz um vídeo review sobre ela por isso eu vou deixar o link somewhere here para vocês verem que é uma base 4,5€ não é nada nada cara e depois esta aqui é a Finitone da Maybelline esta tem um acabamento mais matte esta não tanto, esta já faz um bocadinho mais glowy obviamente que este é o meu tom, tenham calma e o único problema é estas bases não existem em vários, vários tons só mais mesmo para as morninhas é a grande desvantagem delas no entanto, eu quando comecei a maquilhar-me utilizava a Superstay da Maybelline não sei se vocês se lembram dessa base mas eu utilizava essa base sim e sempre utilizei base de supermercado até um bocadinho antes do curso salvo erro aliás, quando eu fui para o curso eu ainda tinha bases não, já tinha, já usava a Revlon pronto, mas o que eu aconselho é comecem com uma assim de supermercado mais barata, mais acessível e depois comprem uma que gostem mais uma que eu também recomendo muito é da Revlon, a Colorstay vocês sabem, já fiz vídeo sobre ela é uma explosão a Colorstay é tipo bafo por isso também vou deixar aqui para vocês verem e é de acordo com aquilo que vocês precisam mas uma boa base é importantíssima segundo passo, correto de olheiras sim, é preciso um correto de olheiras claro que vocês disserem uma falda mas eu não tenho olheiras nenhumas ótimo amiga, é ótimo bom sinal, ainda bem para ti não compres então, nesse caso não é necessário mas se tens olheiras eu acho que é importante investirmos em bons corretores isso sim agora, eu lembro que comecei com estes da Maybelline eu utilizava como eu não tinha, sabem gente assim, muita olheira muito profunda eu usava estes corretores iluminadores atenção, da Maybelline que são o Dream Luminous Dream Lumi Touch, desculpem este é o 02 e o 01 respectivamente mas depois fui conhecendo o tipo de texturas e tudo mais e gosto muito e recomendo mesmo este da Sephora que é o redondinho que é o Corrector Perfect Cover Concealer à prova d'água e este já é para a minha terceira embalagem mas eu o recomendo muito porque, é assim gente até podemos não ter a melhor base à face da terra mas, para quem tem olheira sabem que o Corrector de Olheira é tudo nesta vida por isso investir um bocadinho mais no Corrector de Olheiras sim acho isso importante depois acabamos com isto tudo ok claro que eu também podia falar aqui de primers e tudo mais mas estamos a falar para pessoas que cheguei mesmo agora ao mundo da maquilhagem ok foquem-se nisso lembrem-se disso porque eu não vivo sem eu até despenso um primer de rosto até digo que não é muito prioritário agora um primer de olhos é essencial por isso é que eu estou a mostrar este da Beauty OK que é o mais barato que eu conheço do mercado custa a volta de 5€ e pouco e é muito, muito bom tem um aplicadorzinho e tudo é super fácil de colocar e eu recomendo mesmo muito porque ele tem uma fixação uma durabilidade e ajuda imenso as sombras a ficarem lá no sítio por isso é o iPrime FX agora sombras que sombras é que vamos comprar quando estamos a começar? não vamos estar a comprar Naked não vamos estar a comprar Chanel não vamos estar a comprar MAC claro que não nós queremos primeiro testar queremos descobrir novas cores descobrir quais são os tons que gostamos mais que gostamos menos os acabamentos e é por isso que eu vos digo que a Sleek é a melhor marca para isso a minha primeira paleta mesmo a sério desde que comecei a gostar mesmo na maquilhagem foi esta minha querida que coitada está fora de prazoalidade mas não interessa eu não dei de fora por uma questão de amor e carinho que está muito usada que é Oh So Special também da Sleek né? porque é que eu recomendo a Sleek? a Sleek para além de ter um monte de paletas no mercado vocês podem comprar diretamente na Sephora ou então na Maquilhalla que tem lá mais variedade felizmente por exemplo nesta paleta nós temos todo tipo de tons e acabamentos temos desde os mate preto mate castanho mate o beige mate ali algumas cores acetinadas uma corzita um apontamento de cor ou seja dá para brincarmos completamente sendo multifunções com esta paleta só podemos fazer um smokey de muitas variedades e depois podemos fazer um eyeliner fumado utilizando aqui o preto podemos preencher a sobrancelha aqui com o castanho ou seja é isto que nós procuramos paletas multifunções percebem? isso é importante agora imaginem que vocês me dizem assim uma falda mas eu não gosto nada com brilho não, não, não e não quero estar a gastar dinheiro em grandes paletas são tudo mate também tem na Sleek meus amores também tenho aqui para vos mostrar que é ultra mate este espelho está coitado a querer morrer por isso vou tirar o espelho que é ultra mate aqui estão a ver isto é tudo, tudo, tudo mates e também dá para fazerem looks muito giros com mates engane-se quem diga que ai só com mate é horroroso não de todo o mate também dá para fazer tons, looks muito bonitos e também é uma paleta versátil tem o branco o beige o preto o castanho para as sobrancelhas tem alguma cor e vocês podem brincar muito com isto grande vantagem delas são fininhas tem um espelho gigantesco dá para maquilhar em qualquer lado e uma paleta com 12 sombras custa 10 euros o que não é nada meus amores no mundo da maquilhagem 10 euros por tanto produto tanta variedade não é nada e uma coisa muito boa é que elas têm uma relação com a qualidade preço extremamente boa elas têm uma boa apimentação uma boa durabilidade e é um excelente investimento para quem está a começar a descobrir por isso aconselho essas paletas máscaras eu vou falar de máscaras pestanas e não de lápis porque eu percebo-me de uma coisa com minhas clientes e tudo mais e nos workshops da automaquilhagem é que toda a gente tem um lápis preto em casa a mulher portuguesa tem essa coisa de eu tenho sempre um lápis preto ótimo e seja da Sephora da Kiko da Catrice da Goss toda a gente tem mas a máscara pestanas é algo mais difícil e é mais difícil apenas porque nós queremos uma boa relação qualidade preço não queremos estar a dar valor disso para uma máscara pestanas mas queremos volume e alongamento ao mesmo tempo queremos um bom resultado por isso eu apresento-vos aqui 4 máscaras pestanas ok primeiro as mais antigas todas no sentido que estão há mais tempo no mercado são as da Maybelline toda a gente conhece as da Maybelline são tem uma embalagem muito única e este formato é muito único da Maybelline e tem uma coisa muito muito boa que é são baratas custam à volta dos 12 euros esta é que é um bocadinho mais cara que a 14 mas elas custam à volta de 11 12 euros depende de qual é que vocês escolhem e elas fazem um efeito wow às pestanas eu quando comecei só comprava a Maybelline e ainda hoje apesar de que compro muitas mais marcas compro a Maybelline tenho sempre a Maybelline em casa porque é mesmo uma máscara muito muito boa e faz uma pestaninha bem compridona bem volumosa não carimba porque isso é importantíssimo não pode carimbar não esfarela não borrata não nada por isso é uma excelente opção para quem está a começar depois outra que vos trago é a Kiyoma porque a Kiyoma tem sido muito revolucionária cá no mercado português e é por isso que eu vos estou a mostrar que são máscaras muito low cost mesmo e por acaso eu tenho mais algumas mas só vos estou a mostrar esta porque elas custam esta custa à volta de 4 euros e esta custa 3,5 salvo ou 4,5 ou 3,5 ou 4,5 ou seja vocês veem que não é nada caro de todo e por exemplo esta que é de Volume também é tudo a Kiyoma dá um grande volume às pestanas e ao mesmo tempo comete as bastante densas o que eu pessoalmente gosto e depois mostro-vos essa opção desta máscara que é Máscara Color Volume Plus que o que faz praticamente é que para quem não gosta de máscara preta tem opções no mercado baratas e é um bom investimento para já no sentido em que se vocês estão a conhecer não investam em coisas pã percebem? devagarinho vão conhecendo o mercado e esta é uma boa forma de irem percebendo o que é que gostam que deixam de gostar porque imaginam que se não gostam não gastaram assim muito dinheiro percebem? podem sempre depois juntar mais facilmente para outra e para finalizar eu acho que é essencial numa carteira numa pochete de cada mulher este trio aqui e este trio é nada mais nada menos que o meu querido e amado face form eu eu comprei o seu special a da Sleek e comprei o meu primeiro face form exatamente na mesma altura e a minha felicidade foi tanta quando eu comprei o meu primeiro face form vocês não imaginam e ele o que é que traz? o browser o iluminador e o blush que é o que vocês precisam para começar querem começar a treinar a modulação de como é que se faz como é que se deixa de fazer é baratinho podem usar abusem treinem o iluminador a mesma coisa é um iluminador muito bonito mesmo muito bonito estão a ver aqui o azul foi das compras não interessa e depois tem sempre um blush que é muito idêntico ao Orgasm da NARS por isso coisas baratinhas e a gente gosta não é? e este trio vocês têm para as mais branquinhas este é o light para as mais branquinhas e também tem o medium que é mais escuro para as mais marunitas e fica muito muito bem e o melhor é que ele custa 13 euros muito aproximadamente dos 13 tem um espelhinho também fácil de transportar fácil de brincar para descobrir texturas como se faz como se deixa de fazer e é uma coisa mesmo muito prática que eu até hoje compro e recompro e compro e recompro e é isto meus amores espero que vocês tenham gostado deste vídeo e estes foram os essenciais mesmo para quem está a começar este vídeo para as meninas que estão tipo ai eu queria mesmo me maquilhar mas eu não faço ideia o que é que eu compro o que é que eu deixo de comprar por isso isto para mim é o que eu considero essencial para se começar claro que eu não estou a dizer olha para que querem se começar maquilhar tem que comprar tudo uma vez só não é isso de todo pois vocês também vêm de acordo com a vossa com a vossa cara com a vossa morfologia com a vossa sei lá com o vosso tipo de pele um monte de coisas que vocês adaptam ah prefiro comprar isto primeiro ou não agora prefiro comprar isto isto agora é convosco mas o que eu vos mostrei do fundo do meu coração é aquilo que eu acho mais importante mais essencial literalmente para começar e tentei sempre claro mostrar as coisas mais baratinhas que sejam de mais fácil acesso e eu acho que vocês não se vão arrepender pelo menos da maioria dos produtos que aqui vos mostrei e é isto meus amores não se esqueçam de deixar o vosso like de comentar se vocês tiverem algum produto que vocês também acham que vale a pena sabem que seja assim muito olha que isto também vale a pena para começar partilhem aqui connosco com a nossa comunidade porque eu não conheço todos os produtos do mercado e pode haver aí uma pechincha que eu ainda não conheci por isso estejam à vontade de partilhar connosco um enorme beijo e um queijo até amanhã e aí Obrigado.